Que alegria meu povo, o portão de Java abriu, então nós estamos num regime sim aberto, numa medida protetiva, as lojas continuam fechadas, cerradas, somente os supermercados e o Chuque estão parcialmente abertos, mas a maravilha, o portão de Java está aberto, isso significa que já tem acesso ao santo dos santos, então, vamos lá meu povo, vamos comigo, em mais uma jornada na Terra Santa, olha que portão lindo, olha que portão lindo, ele é lindo de todo jeito, mas quando ele está aberto ele é mais lindo, we are dead, we are dead, we are dead, this is 18節 of the storm, o Zimmer Hill 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 Hill, Daniels com o meu povo e é só um lado a lutar o outro lado é isso meu corpo e o povo alegre aqui com o tempo normal fica uma pista sem papas olha que lindo meu povo ai que coisa mais linda que sensação maravilhosa depois de tanto tempo o portão de japa fechado e agora as pessoas já estão entrando normalmente olha meu povo que lindo ali olha só o muro da torre de davi quando tudo estiver normalizado eu vou levar vocês lá dentro mas eu não vou falar muito não tá só necessário e bem baixinho para vocês poderem ouvir os sons de jerusalém quando abriu-se as porteiras mas primeiro vamos só comentar um pedacinho da paraxá desta semana ou da porção da torá que nós estudamos em todo Israel e todos os judeus em volta do planeta estudam o mesmo assunto então a torá desta semana chama-se noar ou noé em português a paraxá passada foi Bereshit a paraxá da criação que nos falou sobre a criação do universo criação da terra e a criação de Adão e Eva criados perfeitos morando em um jardim feitos pelo criador receberam uma ordem desobedeceram e depois dessa desobediência como era de costume na viração do dia eu acho bem que era sexta-feira para sábado viu o criador vinha visitados para ver como é que estavam andando as coisas e desta vez eles estavam escondidos e ele chama e tem uma grande pergunta eles perguntam Adão onde é que tu estás? disso deriva uma grande tristeza no coração de Adão porque ele estava escondido isso é da paraxá passada e talvez essa pergunta onde é que tu estás? o que é que tu estás fazendo? não é? é... porque o criador não encontrou Adão no lugar em que ele costumava encontrar fazendo o que ele deveria estar fazendo isso deixou ele muito triste mas a abertura dessa porta da desobediência acata uma pergunta muito grande mais tarde e que deixa esse casal ou deixa a Eva muito triste muito triste talvez muitos dias chorados muitas noites chorando muitas semanas muitos meses talvez anos é quando o criador faz a pergunta para o filho dele Caim, aonde está o teu irmão? porque olha meu corpo quando uma coisa toca nossos filhos a gente prefere que toque a nós o nosso filho fica doente a gente preferia que fosse nós que ficassem doentes no lugar deles e isso foi o que deixou a Eva muito triste então isso é uma coisa para nós pensarmos que nós abrimos a porta e nossos filhos vão sofrer as consequências não é? foi a iniquidade se avolumando a tal ponto que quando nós chegamos na porção da Torá de Noá não é? a passada foi de Gênesis 1 ao 6 eu até falei a 8 mas é ao 6 é 6 e 10 6 e 8 porque essa começa em Bereshit 6 Gênesis 6 e 9 e vai até Bereshit 11 a 32 11 e 32 11 no verso 32 quando nós chegamos nessa paraxá a violência já estava tão grande o pecado já tinha se multiplicado a tal ponto que o homem estava em decadência total e o Criador teve que tomar uma atitude muito severa para salvar essa humanidade ele só achou um homem justo sobre a terra e o nome desse homem era Noar ou Noé e ele diz para Noé ele dá uma ordem para Noé fazer uma arca ele dá o comprimento desta arca e dá todas as instruções para Noé diz para ele por um casal de animais impuros dos animais que não eram limpos e sete casais de animais puros ou de animais coxor ou cachecos entenderam esses animais iriam entrar com Noé sua família na arca para a preservação de suas espécies e para a preservação da raça humana que descendeu de Noé e sua família e sua esposa e seus três filhos e a esposa dos seus três filhos Noé teve três filhos que chamavam Shem Ham e Yafe Noé como a maioria conhece sem e já sei esses eles ficaram na arca Noé fez exatamente Noé teve fé por isso que ele é chamado um homem de fé um justo de fé sobre a terra ele creu no que o Criador estava lhe dizendo passou muitos anos construindo uma arca e o povo zombando dele ele chamando talvez até aquele povo ao arrependimento mas aquele povo estava com sua mente totalmente voltada para o que era ruim para o que era mal estava totalmente esquecido que eles tinham um dono e tinham que prestar conta né faziam tudo o que queriam e Noé continuava o Noé continuava o seu trabalho até que chegou o dia que a arca ficou pronta e todos entraram na arca Noé cumprindo todas as orientações divinas e agora sete dias depois que Noé e sua família estavam na arca quem sabe no primeiro dia a família de Noé disse mas se eu não disse que ia chover no segundo e agora no terceiro no quarto no quinto no sétimo dia começa a pingar deve ter sido igual aqueles pingos que eu mostrei para vocês aí na aí naquela primeira chuva uns pingos muito grandes e Noé estava na arca estava guardado debaixo das asas do altíssimo estava no shelter no esconderijo que ele tinha mandado Noé fazer nesse tempo meu povo que nós estamos passando por tantas coisas que nos amedrontam vamos meditar nesta paraxá de Noé eu não vou falar muito porque eu quero que vocês escutem um som como eu disse para vocês né mas vão lá e leiam e meditem o que nós podemos fazer para neste tempo ficarmos na arca sabe numa arca invisível nossos olhos é materiais mas que nós possamos ficar no esconderijo do altíssimo não é e investir parte de nossas madrugadas na sombra daquele que tudo pode do unipotente daquele que é o suficiente quando ele chega não precisa de mais ninguém tá certo? então eu poderia falar aqui por muitas horas sobre a paraxá de Noé mas não é o caso nós vamos escutar os sons de Jerusalém tá certo? vamos comigo nesta jornada meu povo ó 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.